Olá, pessoal! Estou de volta na parte 2 do vídeo da correção das atividades da apostila universitária. Agora, eu vou corrigir com vocês as páginas 15 a 20, correto? Muito bem! A página 15 começa lá no finalzinho, reflexão sobre o uso da língua, lá está escrito. Substantivo simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato. É o que nós vamos ver nas páginas da 15 até a 20. O que a gente viu nas páginas anteriores a esta? Substantivo próprio e comum. E o que é um substantivo? Tudo que dá nome para uma coisa, vamos dizer assim. Dá nome para pessoa, dá nome para objeto, dá nome para sensação. A gente já viu essas coisinhas. Combinado? Então, vamos lá! A questão número 1 começa na página 15, tem a palavrinha destacada em negrito, guarda-noite. E a letra A está na página 16. Letra A. O que é um guarda-noite? É o que a gente chama de guarda-noturno, um vigia que trabalha à noite. Olha aqui de novo, letra maiúscula, vírgula e ponto final. Letra B. O texto ajudou a compreender o significado dessa palavra? Sim. Por quê? Não dá para responder só sim, pois o texto apresenta elementos sobre o tempo, tá? O tempo, dia, noite, manhã, tarde. Muito bem. Letra C. Que substantivos formam a palavra guarda-noite? Os substantivos guarda e noite. Vamos dizer, a palavra guarda mais a palavra noite. Só para vocês já saberem, guarda-noite é um substantivo composto, porque é formado por duas palavrinhas. Letra D. Aqui está perguntando assim, ó. O sentido dessa nova palavra é igual das palavras que a formaram ou ela tem um sentido independente? Guarda-noite tem um sentido independente. Porque se formos analisar, guarda tem um sentido e noite tem outro sentido. Correto? Muito bem. Daí, a número 2 é a tirinha da Mônica e da Magali. Correto? Então, tem 2. Letra A. Aí, tem uma frase. Mônica estava lendo um livro quando Magali a assustou. Aí, vem uma bolinha que está na página 17. Quais substantivos foram usados nessa frase? Então, você vai escrever. Os substantivos Mônica e Magali, vai escrever com letra maiúscula, porque é substantivo próprio. E livro, são os únicos substantivos que nós temos nessa frase. Daí, a letra B. Qual foi a intenção de Magali ao assustar Mônica? Na verdade, a Magali só queria as maçãs. Certo? Eu coloquei a respostinha para vocês aí. Na sequência, vem a letra C. Observe a sequência da palavra. Então, tem livro, livreiro e livraria. Aí, pediu ali. Pinte apenas o que há de comum nas três palavras. Então, você pode pintar com o lápis de cor. Esse pedacinho aqui, ó. L-I-V-R. Certo? E aí, tem uma linha embaixo. Copia, seguir a parte comum da estrutura dessas palavras que contém o seu significado básico. Que foi o que você pintou. Então, você vai escrever nessa linha aí. Livre. Esse é o radical da palavra. Livro, livreiro e livraria. Que está explicando no importante saber aí embaixo, ó. Na página 17. Damos o nome de radical à parte da palavra que contém o seu significado básico. Ou seja, a partir dali que eu formo as outras palavras e entendo o que ela significa. Na sequência da página 17, a número 3, vocês têm um quadro. Está entre o grupo 1 e o grupo 2. Em cima desse quadro, tem várias palavras. Cientista, lixeiro, científico, lixo, ciência e lixeira. É para você separar, certo? As palavras de acordo com as semelhanças e diferenças entre elas. Então, assim, ó. Grupo 1. Tudo que tem a ver com ciência. Então, científico e cientista. E grupo 2, tudo que tem a ver com lixo e lixo, né? Tudo que tem a ver com lixo. Então, lixeira e lixeira, certo? Se você trocou os grupos, também não tem problema, tá? Desde que cada palavrinha fique no seu grupo certo. Muito bem. Na letra A, está pedindo. Em cada grupo, é possível separar a parte que aparece em todas as palavras que você agrupou. Qual é essa parte? Qual é a parte? Ela quer saber. Então, ó. No grupo 1, é cien. Tem todas as palavras. E no grupo 2, é lixe, né? Termina no x. No grupo 2. Correto? É a partinha principal, a radical. O que ela quer saber? Letra B. Nos grupos 1 e 2, circule a palavra que você supõe ter dado origem a azul. Só aí não tem linha que eu estou vendo aqui na apostila. Mas você pode escrever em cima do importante saber, tá bom? No grupo 1, a palavra ciência. E no grupo 2, a palavra lixo deram origem às outras. Ó, desconta esses dois pontos aqui, ó. Saiu a mais, tá? É um pontinho final só. Muito bem. Então, da onde que veio cientista, ciência, lixeiro e lixeira? No grupo 1, veio da palavra ciência. E no grupo 2, veio da palavra lixo. Certo? Elas que dão origem às outras palavras. Certo? Então, a palavra lixo é um substantivo primitivo. Assim como ciência. As demais palavras, por exemplo, cientista e lixeiro, são substantivos derivados. Porque veio de outros substantivos. Correto? Aí, a 4 está na página 18. Certo? Então, pediu para você reler o trecho. Tem duas palavrinhas destacadas em negrito, né? Vamos dizer assim. Absolutamente, exatamente. Observe a escrita das palavras destacadas. O que há em comum entre elas? Que parte das palavras é semelhante? Bom, elas terminam em mente. Por que eu coloquei esse tracinho mente? Porque esse mente não é uma palavra que tem um significado sozinho. É um pedacinho que eu acrescento na palavra para formar outra palavra. A gente chama de sufixo. Porque está no fim da palavra. Correto? Então, elas terminam em mente. É o suficiente para essa resposta aqui. Tudo bem? Está na bolinha, tá? 4, daí tem uma bolinha, vocês colocam a resposta ali. 5. Está explicando o que é um sufixo aí para vocês, tá? É o pedacinho que você acrescenta na palavra. É diferente do radical. Então, ó. 5. Agora, responda. Quais são os sufixos que formam os substantivos derivados? Livraria caloroso e felizmente. Então, em livraria, o pedacinho que você acrescenta é aria. Em caloroso, o pedacinho que você acrescenta é oso. E em felizmente, o pedacinho que você acrescenta é mente. Certo? Então, como que eu formei a palavra felizmente? Peguei a palavra feliz, mais o pedacinho mente, que a gente chama de sufixo. E deu um felizmente. Certo? Muito bem. Na 6, é para você reler o trecho. E a letra A está perguntando. Qual é o sentimento que podemos identificar no trecho assim? Então, o sentimento pode ser liberdade ou pode ser amizade. Eu coloquei os dois, mas se você colocou um só, não tem problema. Ok? E na letra B, está perguntando assim, ó. Nesse trecho da história, esse sentimento depende de que substantivos para existir? Então, o sentimento depende de outros substantivos para existir. Além do substantivo menino. Qual é? Engraxates, entregadores e catadores. Correto? Muito bem. Agora, nós já estamos lá na página 19, tá? Mãos à obra. Aí, você tem a tirinha da Mônica de novo, aí das maçãs. Embaixo da tirinha, é para você formar substantivos compostos com base nos elementos da tira, aí da Mônica e da Magalhães. Tá? Se for necessário, você tem o seu funcionário. Então, eu fiz aqui para vocês, ó. A, B, C, D, E e E. Maçã do amor, menina moça, dente de leão, guarda-livros, árvore da vida e língua de sol. Substantivos compostos. Se alguém colocou aqui na letra B, leite moça, também não tem problema, tá? Por que que são substantivos compostos? Porque são formados por mais de uma palavra. Não tem pedacinho aí. Combinado? E a 2. As palavras a seguir foram retiradas do texto. Assinale aquelas que, como amizade, portanto substantivo abstrato, também correspondem a substantivos abstratos. Dessas palavrinhas aqui, ó, quais são os substantivos abstratos? Saudade, pobreza, compromisso e frio, correto? Muito bem. A 3 começa na 19 e termina lá na 20, ó. Muitos substantivos abstratos apresentam o mesmo radical. Então, a mobilização dos estudantes interrompeu o trânsito. Na frente tem um verbo, mobilizar. Aí, continua lá na página 20. Muito bem. Ó o 3 aqui, ó. A diretora prevê. Aí tem um espaço. Das turmas envolvidas no projeto escolar. Reconhecer. Como é que fica? A diretora prevê um reconhecimento. Então, ó, pessoal. Reconhecimento, estabilização, verificação e solicitação são substantivos abstratos. Eu deixei em vermelho para vocês visualizarem bem. Vocês vão fazer a lápis. Combinado? E para finalizar, nós temos o 5. Tá? É um exercício mais complicadinho. Então, você vai pegar essa partinha em negrito, no que se produziu, e vai transformar em um substantivo. Ó o primeiro exemplo. Houve queda na produção da indústria automobilística. Então, esse produziu, que é verbo, vira produção, que é substantivo abstrato. Combinado? E assim nas demais frases. Tá? Tudo bem, ó? Concentração de renda. Aqui fica invertidinho. Denúncia de enriquecimento ilícito. Ok? E no desenvolvimento. Certo? Muito bem, pessoal. Ó, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Uma excelente, produtiva semana de correção a todos. Tchau, tchau. E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.